A senhora veio aí, ofereceu as sardinhas e nós oferecemos as bebidas, e veio uma partilha na comunidade também, e assim também. Porque aquelas ótimas de cima foram as primeiras, e depois aqueles já tinham tomados e pimentos, e aqueles de cima deram os tomados e os pimentos, e tiveram de ir ok, nessa altura.